De maneira geral, a gente vê que os filósofos, eles influem sobre a história, para o bem e para o mal. Eu acho que tem a ver com a ideia de você levar as luzes da razão a todas as partes, no sentido de que você não deve se submeter à tutela, outros não devem pensar por você, você deve ter coragem de se servir da sua própria razão. Então, ele responde a uma pergunta que foi posta pela Academia de Ciências de Berlim, vivemos em uma época esclarecida, e ele responde, quer dizer, se fôssemos responder diretamente a essa questão, a resposta teria que ser não, porém, se considerarmos a questão, vivemos uma época de esclarecimento, nesse caso, poderíamos dar uma resposta afirmativa. Kant diz que esclarecimento é a saída do homem de sua minoridade, e que minoridade é a incapacidade de se servir do seu próprio entendimento sem a tutela de outro, e que para isso é preciso coragem. Essa ideia, assim, de que o centro do conhecimento é o aluno, quer dizer, não mais essa ideia de você, enquanto o professor vai transmitir um conteúdo, o aluno é aquele que não sabe. Minha primeira pergunta é, quais foram as circunstâncias que cercaram esse texto? Que data é essa? Bom, para começar, dois anos depois da publicação da Crítica da Razão Pura, que foi realmente a grande obra do Kant mudou toda a sua perspectiva e da história da filosofia. Então, é um momento que, de certa maneira, ele está podendo também se dedicar a outros assuntos, quer dizer, havia concluído a obra principal. Então, ele responde a uma pergunta que foi posta pela Academia de Ciências de Berlim. Vivemos em uma época esclarecida? E ele responde. Quer dizer, se fôssemos responder diretamente a essa questão, a resposta teria que ser não. Porém, se considerarmos a questão, vivemos uma época de esclarecimento, nesse caso, poderíamos dar uma resposta afirmativa. Sobre a situar, eu acho que é interessante situar que Kant nasceu em 1724 e morreu em 1804. Então, esse período já é o período chamado crítico, quer dizer, após a publicação da Crítica da Razão Pura. Houve uma mudança significativa no pensamento dele nessa época, já dentro dessa perspectiva. O que, neste texto do qual nós estamos falando, reflete essa mudança do pensamento dele? Bom, por que a Crítica da Razão Pura era uma pedra no sapato dele? Porque o impediria de se dedicar a outros assuntos. Quais eram esses assuntos? Então, entre eles, a política, a história, a antropologia. E há vários intérpretes que defendem a predominância no pensamento kantiano da razão prática, do primário da razão prática, ou seja, da moral. Quer dizer, mas, para isso, ele precisava antes fazer a crítica da razão. Então, essa é uma das utilidades da crítica da razão pura, é que libera o próprio Kant, inclusive, para poder se dedicar também a esses assuntos. Porque, agora, os campos estão mais separados, o campo da moral, o campo da teoria, o campo da teologia. Então, essa é a importância. Quer dizer, é um Kant livre, um Kant já mais solto, que está podendo voltar a se dedicar a assuntos que, eventualmente, interessam mais. Esse texto foi publicado num jornal, não é isso? Inclusive, tem um aspecto curioso, que eles publicavam os programas das disciplinas deles no jornal. Porque, de certa maneira, a afluência ao curso ia garantir. Então, ele publicava no jornal, as pessoas sabiam. Essa é a época em que os professores eram remunerados nas universidades pela afluência de público, não é isso? Sim, isso. As pessoas pagavam ingresso, não é isso? Sim, sim. O Kant já tinha licença para licenar desde 1970, quando ele publicou uma dissertação acerca do mundo inteligível e do mundo sensível. E, com isso, ele adquiriu a licença para elecionar nas universidades. Mas isso, quer dizer, a licença não garante, não é? Então, ele tem que garantir também a presença do público. É a função intelectual, eu acredito. Quer dizer, esse texto, eu acredito que ele chama bastante atenção para isso. Quer dizer, o uso público da razão. Assim, quanto o intelectual se dirigia a um público. E, inclusive, que é uma coisa que, hoje ainda, nós sentimos falta. Quer dizer, o intelectual acaba se refugiando nas universidades, um especialista que não tem muito esse contato. Então, por isso, entre outras coisas, por isso é importante também esse texto, resgatar um pouco essa função do intelectual. Luiz, por que esse texto é tão famoso? Ele é um texto que tem 350 anos, quase, 330 anos. Exato. Segundo Michel Foucault, esse foi o primeiro texto a se dirigir diretamente a um público, a um coletivo. Normalmente, os autores se dirigiam a um leitor individual. Então, isso já é uma característica interessante. Kant, ele mostra com isso que, de certa maneira, ele está em sintonia com a época dele, porque é uma época pré-revolução francesa, que antecede seis anos da Revolução Francesa, mas já é uma época de pimentação. Tanto que a própria palavra revolução, ela é citada no texto. Quer dizer, embora Kant diga que uma revolução não seria suficiente para mudar, digamos assim, a estrutura da sociedade, porque é preciso mudar também as mentalidades, ou a mentalidade. Se não mudar a mentalidade, não adianta. Que, aliás, é uma posição que ele compartilhava com Rousseau. Rousseau também tinha uma visão nesse sentido. Apesar de ele ser um dos grandes inspiradores da Revolução Francesa, Jean-Jacques Rousseau, no entanto, ele, pessoalmente, tinha uma série de restrições à Revolução. Ele achava que não bastaria, ele temia também as consequências, os banhos de sangue, que poderiam decorrer de uma revolução. Onde está a atualidade desse texto? Por que esse texto, enfim, por que ele permanece? Sim, porque ele se dirige a um público, e eu acredito, a cada geração. Porque, na medida que ele fala, é ousar e saber, e também tem o coragem de sair da minoridade, quer dizer, alcançar a maioridade. Então, nesse sentido, ele está constantemente se dirigindo às gerações que surgem. Quer dizer, essa ideia de sacudir o julgo da tutela, pensar por si mesmo, particularmente ele fala para as mulheres, quer dizer, boa parte, grande parte das mulheres ainda se encontra hoje na situação de tutela, pela qual elas mesmas, em parte, são responsáveis. Quer dizer, todas as menores são, em parte, responsáveis por essa tutela. Então, tem um potencial, de fato, revolucionário. Ao mesmo tempo que há um respeito pela noção de ordem, de lei, quer dizer, por isso, esse elogio do Peredrico II, quer dizer, você tem que manter a ideia de que é preciso obedecer as leis. Mas, isso não significa que você não possa, não deva se manifestar. Quer dizer, daí é a defesa da liberdade de expressão. No primeiro parágrafo, ele diz assim, que os homens foram libertados há muito pela natureza de toda tutela alheia. Do que ele está falando? Se ele está justamente fazendo um texto, em que ele incita, vamos dizer, as pessoas a se libertarem da tutela alheia. Que ideia é essa? Do que ele está falando? Quando ele diz que os homens foram libertados há muito pela natureza de toda tutela alheia. Eu acredito que ele está se referindo à existência da razão, quer dizer, que é a diferença dos animais. Então, enquanto espécie, ele tem isso. Agora, individualmente, é preciso estimular que as pessoas efetivamente se utilizem da razão. Então, eu acredito que é nesse sentido que a natureza, muito libertam, quer dizer, na medida em que os dotou de razão, da capacidade de fazer uso da razão. O que não significa que eles usem. Ele também diz assim, nesse primeiro parágrafo, tenha coragem de se servir de teu próprio entendimento. Essa é a divisa do esclarecimento. Sim. Ousa saber. Essa ideia, tenha coragem de se servir do seu próprio entendimento, ou como você está dizendo, ousar e saber. O que isso tem a ver com o movimento do esclarecimento, Luiz? Eu acho que tem a ver com a ideia de você levar as luzes da razão a todas as partes, no sentido de que você não deve se submeter à tutela, quer dizer, outros não devem pensar por você. Você deve ter coragem de se servir da sua própria razão. E essa é a primeira vez que isso é dito na história da filosofia, na história da humanidade? Eu creio que sim, nesses termos é realmente original, porque se a gente comparar com Voltaire, com Rousseau, grandes referências iluministas ali na França, eles falam da razão, das luzes da razão, mas eu acho que em nenhum momento há, poucas vezes há essa referência ao coletivo, há um chamado realmente incitando as pessoas. Há um antecedente no Etienne de Laboisie, que era contemporâneo do Montaigne, e que deixou um texto chamado Da Servidão Voluntária, que é interessante porque justamente ele diz ali que a culpa, a responsabilidade pela servidão é a dos próprios homens, quer dizer, que eles aceitam esse julgo, essa servidão. Não sei dizer em que medida o Kant tinha conhecimento desse texto, mas tem uma ideia similar no Rousseau, no discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade dos homens, no primeiro discurso, em que ele diz que os homens nasceram livres, mas encontram-se em toda a prática acorrentados. Então, eu acredito que um pouco é o espírito da época mesmo, quer dizer, Kant realmente está muito afinado com a época dele. Mas essa ideia não está no mito da caverna do Platão? Sim, de certa maneira, a ideia é de você buscar a verdade, a luz do conhecimento, quer dizer, de fato, essa metáfora da luz e conhecimento já é mais antiga. Mas eu acredito que a novidade realmente é o alvo, o público que ele se dirige. A primeira vez é um público amplo. Pois é, essa é uma pergunta mesmo que eu ia fazer a você, porque ele tem um parágrafo que começa assim, que um público, porém, esclareça-se a si mesmo, é ainda assim possível. É até se lhe deixarem a liberdade praticamente inevitável. O que é um público? O que é aquele... O que que, em 1783, Kant quer dizer com um público? Várias vezes no texto isso reaparece. Kant, ele... Isso também é um pouco contra a sua época. Ele tem uma concepção do homem muito universal, muito cosmopolita. Então, ele, por exemplo, é contra o conceito de raças humanas. Eu acredito que somos humanos um grande todo. As diferenças não chegam a justificar a divisão em raças, segundo ele. Contrariamente a outros autores da época, que serão bastante deterministas, falando da influência do clima, sobre o caráter. Isso vai ao encontro da ideia da liberdade de expressão mesmo. Que, digamos assim, é evidente que precisamos obedecer às leis, aos governos, mas, assim, tem que ser garantida a liberdade de expressão. Porque, de certa maneira, é a liberdade de expressão que vai também sinalizar para o governante o caminho que ele deve seguir. Quer dizer, se ele, se o governante impede isso, ele não tem também como se aperfeiçoar. Então, é preciso que seja deixada essa liberdade ao público. E também aí vai uma ideia também iluminista, mas também racionalista, no sentido de que... Até mesmo você falou em relação a Platão, quer dizer, essa ideia do conhecimento. Quer dizer, tudo passa pelo conhecimento. É uma ideia comum ao esclarecimento alemão também, ao Cleo. Então, autores como Lessing, por exemplo, que escreve as cartas sobre a educação da humanidade. Então, a ideia de educação, ela é muito forte. Então, você tem isso através das letras, da imprensa, da divulgação das ideias por escrito, você atingindo, assim, um público mais amplo. Uma ideia muito repetida entre professores que a gente tem entrevistado é essa ideia de que o sentido da educação, ou a missão da educação, ou o objetivo da educação é dar ao aluno a condição de pensar por si mesmo. Isso, perfeito. Essa ideia nasce aqui, Luiz? Pode-se dizer que sim. Nasce dessa forma, que é relacionado com a educação. Exato. Um antecedente importante é o Emílio, do Rousseau, que, aliás, era um livro de cabeceira do Kant. Do que trata o Emílio? O Emílio é a descrição de um processo educativo, enfim, de uma criança chamada Emílio, da qual se encarregaria o Rousseau, o personagem do livro. Então, é a descrição desse processo educativo. Então, embora tenha coisas muito avançadas, outras, é claro, que ficaram datadas. Os certos castigos corporais e tal, que hoje, infelizmente, não praticamos. Mas, assim, há outras noções que merecem ser resgatadas no Emílio do Rousseau. Mas, voltando ao texto do Kant, eu acredito que essa ideia, assim, de que o centro do conhecimento é o aluno, quer dizer, não mais essa ideia de você, enquanto o professor vai transmitir um conteúdo, o aluno é aquele que não sabe, é claro que o professor tem, sim, muita coisa a transmitir. Mas, assim, deve ser um pouco a partir da vivência do aluno, até para poder despertá-lo. E não é essa ideia da onisciência do professor, quer dizer, embora eu possa conhecer muito de Kant, se eu falar de hip-hop, por exemplo, não vou saber nada, meu aluno vai saber muito mais. Então, acho que é importante essa interação. Então, um ponto muito importante do texto, talvez seja o ponto mais importante, não sei se achar isso, é essa contraposição entre um uso público da razão e um uso privado da razão. Depois de dizer que todos devem sair da menoridade e pensar por si próprios, fazer uso do entendimento como divisa do esclarecimento, depois disso o Kant, então, começa a discutir o uso sobre o uso da razão. Sim, sim. O que é o uso privado da razão e o que é o uso público da razão? Sim. Que diferença é essa que ele faz? O uso privado é aquele uso que se faz, por exemplo, no exercício de uma função oficial, digamos assim, como padre, como soldado, como professor. Quer dizer, você não pode, simplesmente, sair falando mal da instituição por causa do trabalho. Você também não pode respeitar certas diretrizes e tal, enquanto, na medida em que você está exercendo um cargo oficial. Porém, enquanto intelectual, enquanto erudito, você pode, tem até mesmo o dever de se dirigir a um público mais amplo a fim de exercer o poder de crítica, a liberdade de crítica. Quer dizer, você tem que poder criticar as instituições, seja você um soldado, um padre, um professor e assim por diante. Quer dizer, que isso é essencial até para o bom funcionamento das instituições, que haja essa liberdade. Agora, se houver um conflito que você não consiga mais gerenciar, então você vai ter que se decidir. Se as críticas que você tem são tão fortes que você não consiga mais conciliar com o exercício da função. Então, há um potencial aí nesse sentido de ruptura. mas assim, canto preserva bem esse uso privado, esse uso privado, parece uma coisa necessária de fato. Quer dizer, se você, enquanto soldado, você começa a questionar as ordens no exercício da função, fica difícil. Agora, tem que ser garantido uma instância em que você possa, enquanto intelectual, se dirigir a um público mais escurecido, mais amplo. Então, seria nesse sentido. É interessante porque o texto, ao mesmo tempo, diz que a liberdade, que se houver liberdade, o esclarecimento é inevitável, isso ele diz numa mão. Noutra mão, ele diz, obedecei. E ele diz, vamos dizer, se obedecei dele, é muito sincero, está apoiado no que ele está dizendo no texto. Sim, é essa ideia de que deve a beleza. Quer dizer, digamos assim, que ele diz em outro texto, na ideia de uma história universal de um ponto de vista cosmopolita, que é de um ou dois anos depois, em 1885, ele diz que o homem é um animal que necessita de um senhor. Que foi uma frase que causou muita polêmica e tal. Mas o que ele quer dizer com isso? O homem é dotado de instinto e de razão. Nele, deveria predominar a razão, mas não há nenhuma garantia de que isso aconteça. Então, é preciso que haja um senhor, que haja leis, que haja polícia, para que garanta minimamente esse cumprimento. Uma coisa que vai nesse mesmo sentido é a ideia que está contida no texto, de que há uma liberdade cujo exercício faz avançar o esclarecimento e há uma liberdade cuja limitação não entrava o esclarecimento. Exato. A liberdade que faz avançar o esclarecimento é, enfim, essa é a liberdade, o uso público da razão. Exato. Uma liberdade que entravaria o esclarecimento seria uma liberdade de sem freios, em que não haveria respeito às leis, às instituições, e isso seria realmente perigoso do ponto de vista de Kant. É uma posição legalista. Kant é um dos antecessores do... Assim, vai influenciar muito, por exemplo, o Hans Kelsen, na Teoria Pública do Direito. Ele escreve o Metafísico dos Costumes, que é composta de duas partes, doutrina do direito... Kant e o Kelsen. Ou Kant. A primeira parte, doutrina do direito, a segunda parte, doutrina das virtudes. Até nessa ordem, porque uma vir primeiro, outra depois, isso é indicativo de que há uma certa precedência no Kelsen do direito, porque o homem tem uma inclinação para o mal. Isso em outro texto, quer dizer, eu faço dos instintos no homem, quer dizer, seria muito forte. Então, isso haveria uma inclinação para o mal, do ponto de vista aí da individual. Nesse sentido, ele diz lá no fundo do texto, no fim do texto, que é essencial que o soberano tenha a força para coibir, de alguma maneira, a sociedade, deve ser nessa direção. Sim, sim. É, um pouco na linha dos filósofos contratualistas, especialmente Hobbes. Embora o Kelsen não se afine totalmente com Hobbes, no texto dele ele chega a dar um subtítulo contra Hobbes. No entanto, eu acho que essa ideia de que tem que haver um soberano, um governo que mantenha o público em obediência, isso parece presente. Isso está muito presente. Agora, também, ao mesmo tempo, esse conjunto de, vamos dizer, de restrições à liberdade que o Kant vai colocando no texto, ele também me soa, quando eu li o texto, como uma espécie de, como se ele estivesse com isso garantindo uma posição para a filosofia sem se opor ao governo, quer dizer, ele está colocando, não sei se é filosofia, os filósofos, quer dizer, ele está falando assim, que este lugar da liberdade do pensamento não ofende o governo, ou seja, ele está dizendo, governante, não, você não precisa se incomodar comigo, ele chega a dizer que fazer uso público da razão é a mais inofensiva de todas as liberdades. Exatamente, quer dizer, ele não estava ali querendo fazer, não é um compromisso, não é uma tentativa de... Não, claro, assim, ele não pode esquecer que tem o governante, que é o outro leitor dele, que é o governante, é o Frederico, que por sorte era efetivamente um reesclarecido. Mas os governantes, no século XVIII, acreditavam com Kant que a liberdade de expressão não os ameaçava? Existia alguma coisa como hoje nós pensamos a liberdade de expressão? De fato, houve os que eles esclarecidos assim, não foi só um mito, né? Catarina da Rússia, o próprio Frederico... Frederico II, que é citado diretamente no texto como alguém esclarecido. Exato, já o Frederico III, que era o sucessor do... Também não foi esclarecido, tanto que chegou a censurar as crises do Kant. Quer dizer, daí a esperança genuína do Kant de que com o Frederico II isso seria possível. Daí a resposta dele, vivemos uma época de esclarecimento. Ao mesmo tempo, o texto, pelo menos duas vezes, fala disso, que é da natureza humana se dirigir ao esclarecimento e é do humano pensar livremente. Mas você está dizendo que ele tinha em relação... Ao mesmo tempo, ele tinha uma posição em relação aos seres humanos não idealista. Exato. Eu acho que dá para fazer uma comparação entre o Rousseau e Kant nesse sentido, que eu acho que ajuda a entender. O Rousseau, pode-se dizer que ele era um otimista do ponto de vista antropológico, quer dizer, do homem individual, o bom selvagem, mas a natureza, a civilização corrompe. Então, do ponto de vista da espécie, Rousseau é pessimista. Então, ele é um otimista do ponto de vista antropológico, ele é um pessimista do ponto de vista coletivo, da espécie. Kant é o contrário. Ele é um pessimista do ponto de vista antropológico, individual, quer dizer, o homem tem uma inclinação para o mal, porém, é possível vislumbrar uma esperança do ponto de vista coletivo, do ponto de vista da espécie, de uma humanidade no futuro. É, porque é da sua natureza se dirigir. Dá para se falar num progresso relativo da humanidade, então que há certos marcos, ele vai dizer isso no texto posterior à Revolução Francesa, o Conflito das Faculdades, que há certos marcos que permitem acreditar num progresso relativo da humanidade. Um desses marcos será a Revolução Francesa, porque ela mostra a capacidade que tem um povo, por seu próprio esforço, em sacudir o julgo da tirania. Então, mostra que o homem pode ir além. E isso é uma lembrança, um marco, no sentido de que suscita um entusiasmo em relação ao futuro da humanidade. Há para... pode-se acalimentar um progresso, uma esperança de um progresso relativo da humanidade. Ele não era ingênuo. Ele também não vai dizer que a humanidade caminha para o progresso. Não. Em termos absolutos, não. Mas pode-se falar um progresso relativo da humanidade. Agora, essa ideia de que o... Essa ideia do esclarecimento, essa crença numa humanidade que vai em direção à luz, vamos dizer assim. Que vai usar a razão, vai usar o conhecimento para o progresso. Essa ideia, no século XX, ela... ou no século XIX, ela começa a ser questionada, não é isso? Sim, sim. Por isso que é importante frisar que Kant tinha consciência das limitações dessa crença no progresso. Porque a alternativa seria olhar para a história de maneira apenas empírica. E aí você veria apenas uma sucessão de banhos de sangue, de guerras, canificinas, você não veria mudança nenhuma. Quer dizer, é como se fosse uma espécie de um norte, não é? Quer dizer, vamos caminhar em direção à paz perpétua, como um... Então, exato. O progresso, a crença no progresso... Uma meta, não é? Ainda que relativo, é uma alternativa à visão que, de outra maneira, cairia no niilismo, não é? Quer dizer, então, nada adianta, vamos cuidar dos nossos afazeres, porque o homem sempre foi assim normal. Não, devemos ter como uma ideia reguladora, um fio condutor da razão que não nos parar a progredir. E é interessante que ele fala que isso ocorrerá independente da vontade individual do homem, porque faz parte da insociável sociabilidade do homem, quer dizer, que ele seja obrigado a se associar aos outros a fim de satisfazer os próprios interesses. Quer dizer, mesmo sendo egoísta, mesmo buscando os próprios interesses, por ter se associado ao outro, ele vai, inevitavelmente, contribuir para um progresso. Então, há uma crença efetiva nisso. De maneira geral, a gente vê que os filósofos, eles influem sobre a história, não é? Para o bem e para o mal, não é? No caso do Kant, é, evidentemente, para o bem, não é? Então, eles influem porque as ideias têm uma... elas ganham uma concretude, não é? Sim. Eles realmente estão ocupados em pensar soluções a médio e a longo prazo para a humanidade. E tem sido... isso tem sido incorporado nos projetos, nos programas de partidos políticos, em programas de governo, não é? Mas, hoje, a filosofia permanece se ocupando disso? Sim. Ou é uma característica da filosofia, vamos dizer, do século XVIII? Não, ela continua. E eu acredito que Kant foi importante para isso, tanto que os que hoje pensam essas questões, eles se consideram sucessores, herdeiros do Kant. Eu penso, particularmente, em Habermas, Eugen Habermas, e John Rawls, filósofo norte-americano. Que ambos têm propostas mais ou menos concretas para a sociedade que têm se refletido no aumento da igualdade social, da justiça social, questões como maior participação popular, a questão da teoria da ação comunicativa. Isso implica você não usar violência nas suas relações com os outros. Então, isso estaria presente, por exemplo, no orçamento participativo, no conselho de gestores e experimentos desse tipo. Então, tem contribuído para pensar a teoria democrática contemporânea, e pensar a questão da desigualdade. Então, você disse que Rawls é um herdeiro de Kant, e ele é o seu assunto, não é? É um dos filósofos que você estudou. Sim, é uma especialidade. E por que ele é importante? O John Rawls nasceu em 1921 e faleceu em 2002. E ele foi autor da obra Uma Teoria da Justiça, e que foi o primeiro, na época contemporânea, a se dedicar ao tema da teoria da justiça. E ele apresentou uma proposta concreta. Partindo de bases teóricas, contratualistas, Kant, inclusive, ele formulou uma proposta para a nossa época, em que ele disse que o objetivo é político, não metafísico. Então, a ideia é de alcançar um consenso por sobreposição e pensar a questão da justiça social nas nossas sociedades. E o que é um consenso por sobreposição? Consenso por sobreposição seria um consenso que passa por cima das diferenças específicas relativas a doutrinas gerais. Uma corrente ou outra, diferenças que impediriam um acordo. Então, vamos abrir mão dessas muito específicas para ver se a gente consegue chegar efetivamente a consenso em torno de coisas menores. Para, digamos assim, definir um núcleo mínimo de direitos humanos, em torno do qual podemos concordar. O que é uma sociedade injusta? O que poderíamos fazer para torná-los menos injustos? Então, ele acredita que a teoria que ele apresenta, ela teria condições de reunir esse consenso. E por que você disse que ele é um herdeiro de Kant? Primeiro, essa motivação moral, prática, essa disciplinidade prática, no sentido de que o Kant disse, certa vez, que ele não se consideraria mais importante do que o mais humilde faxineiro, a não ser pelo fato de que ele acha que pode dar uma contribuição maior escrevendo do que vai nas ruas. Então, isso mostra um pouco a postura. E Rawls, da mesma maneira, quer dizer, o filósofo político é um, entre outros, o cientista político, o economista e tal, que pode contribuir para a melhoria da sociedade. E por que ele opõe o que ele faz, nessa frase que você citou do Rawls, um pouco, à metafísica? O que é a metafísica? A metafísica seria você continuar discutindo sobre a questão dos fundamentos, buscando uma verdade última, enquanto não se chegar à definição do que é a justiça, do que é a igualdade, então não se pode seguir. Não, eu não estou preocupado em chegar aos fundamentos últimos. Se essa ideia for aceita, para mim está bom. Quer dizer, ele não quer uma aceitação última, epistemológica. Não, se for aceita, já está bom para mim. Então, muito pragmático nesse sentido, muito espojado. E a que filósofos ele quer? Que filósofos estão nessa categoria metafísicos? Eu creio que... Com quem ele está dialogando? Sim, eu creio que ele... Aí foi uma polêmica que ele teve com o Habermas, embora o Habermas também tenha preocupações práticas, em determinado momento o Habermas cobrava do Rawls uma fundamentação epistemológica, lógica maior, que ele disse que o Rawls confundia a aceitação com a aceitabilidade. Em resposta a isso, o Rawls diria, não, eu não estou, de fato, querendo uma aceitabilidade última. Se for aceito, está ótimo. Então, é isso que contrapuntou. Mas isso não quer dizer que Habermas seja metafísico. Porque ele está querendo enfarecer que a dele, a preocupação principal dele não é metafísica, mas é política, é prática. Se você fosse destacar uma única coisa no texto do Kant, a mais atual, qual você acha que é? Tenha coragem de servir do teu próprio entendimento.